Meu nome é Garcim, sou da Fazenda São Domingo. A gente acompanha a luta, a luta desse movimento para mudar essa realidade, uma realidade que não houve as reivindicações do camponês, sem a organização, sem a união do trabalhador do campo, nós estamos esquecidos. A gente tem que transformar essa política do campo, porque essa política atual que está aí não ouve, não escuta os anseios do camponês, faz morrer muito, deixa o campo, porque não chega as políticas públicas para o campo lá. A gente precisa aprender nessas lutas, é uma verdadeira formação, onde você enxerga a outra realidade, a outra realidade que existe esses órgãos públicos, mas na verdade só nome, não faz trabalho, serviço algum. É uma decepção para a gente ficar lá no campo e deixar a situação como é hoje. Então, é isso que faz com que a gente venha para a luta, somar com os companheiros, ir para as escolas de educação do campo, discutir a política, a educação, enfim, a política pública, né, para o campo, a educação e o campo em geral no seu aspecto.